Então vamos lá rapaziada, mais uma vez tentando mudar as quartas de finais da UEFA Champions League. Da primeira vez o efeito não foi nada meu amigo e deixou totalmente igual. Dessa vez vamos ver como vai ficar o meu sorteio para as quartas de final da UEFA Champions League. Começando o primeiro confronto vai vir o time número 4 que é o Real Madrid que vai enfrentar o número 2 que é a Inter. Para mim o Real passa. Bora lá, segundo confronto, vamos ver quem vem. O número 3 que é o Bayern de Munique vai enfrentar o número 6 que é o Chelsea. Para mim o Bayern passa. Então bora, penúltimo confronto, vamos ver as equipes. Primeira, número 7 que é o Milan vai enfrentar o número 8 que é o Benfica. Acho que o Benfica passa. E por final, o Manchester City vai enfrentar a equipe do Napoli. Mas e aí, quem vocês acham que vai passar nesse meu sorteio? Comenta aí.